Estou aqui com algo, não sei o que é. É verdade, eu vou extremamente mudo e de manhã, não, metrosexual não, não sou. Mas tipo, é do género, eu começar uma conversa e saber perfeitamente que ele não está a ouvir. Ora bem, então, conta-me o que é que nós vamos fazer. Toda uma conversa acabou de acontecer neste ano. Vamos o que é, vamos tomar um pequeno almoço? Porque eu quero, porque o Miguel não toma pequeno almoço, moços? Não toma pequeno almoço, o Miguel não toma pequeno almoço. Sem eu moços. Sem eu moços, pequeno almoços. Tu tens família na beira, por isso é normal que falas assim. Na beira não, eu tenho família no norte, eu também sou invicta. Posso dizer isso, não posso? Não, meu amorzinho. Eu tenho sangue do Porto. Tu tens sangue do Porto? Tenho. Então és. Então és uma grandinha invicta. Então sim senhor, meu amorzinho. Olha, para todos saberem, a minha avó, a mãe do meu pai, nasceu em Fridão, em Amarante. Quer dizer, Amarante não, é ao lado de Amarante. Ora bem, já abriram a porta. Vamos então para a nossa agência. A nossa casa mãe. Nossa senhora disse o quê? Vamos mostrar às pessoas quem é de facto o Joaquim Fonseca. Ok, portanto, bad news, o Joaquim não estava lá, portanto, não deu para o apresentar. Mas entretanto, fui agora à minha agência, consegui apanhar e enviar-me este biquini de Oceane. Ainda tenho que tirar uma fotografia com ele porque é muito giro. Peraí. Por causa é muito bonito. Não é giro? As cores. A matar-se. A ficar a matar, Mariana. Acho muito a giro as cores. Portanto, ainda tenho que usar isto. E depois recebi isto, não sei de quem, não sei o que é que é. Vocês vão perceber comigo. Vamos vir? Vamos! Miguel, ajuda-me porque tu tens mãos... Miguel, não ajuda-me porque estás só a conduzir o carro que está com as nossas vidas. Vou tentar abrir isto o mais rápido possível, portanto, não sei não. Encarnado. E olha aqui ao lado do carro que... O que é que é isto? É Bé? Que eu vou comprar a partir de dezembro. Acho que já está. Agora eu não consigo! Já está. Bebe, eu apitei e eles começaram a andar. Eu apitei sem querer a abrir isto e a malta começou a andar. Ele apitou sem querer e o carro à frente começou a andar e estava encarnado ainda. Oh my God! Ah, já sei o que é que isto é. São os sapatos de uma marca muito fixe. Oh my God! Chamada Public Desire. Yay! Olhem. É propício aquela excelente palavra. Isto é o pão nosso cada dia. Miguel. Na vida de Miguel Cristofinho. Ele queria só beber o café enquanto... Não, não. Ia buscar o café. Não, não queria. Eu só queria pôr este coração. Querias organizar o teu tabuleiro? Queria organizar o meu tabuleiro. Tudo veio no meu tabuleiro. Isto já está a vir para mim, Miguel. Eu só queria chegar o coração para o meu lado. Claro, claro que o que eu consegui fazer foi... Assim, vejam bem isto. Foi isto que eu fiz. Ping! Baby, tens de ir buscar outro café depois. Não. Olha, a cafeína também não rasga bem, olha, fica assim... Então pronto, e é isto. O que é isto para ti? O que é isto para ti? É o que mal.. Onde é que nós estamos? Na Primark, que é o sítio... É o sítio das velas preferidas da Maria. Meu Deus. Estão a gostar deste dia, não é? Não sei, eu fico, eu sinto-me tão mal a cor que me fazes estas coisas, mas bem. Este saco é maior do que eu, é literalmente maior do que eu. Olha, vamos levar isto, vamos ver, não sei se vai funcionar lá a nossa casa, mas bem. Ui, tomaste contacto com uma que não gostaste. Neste momento tenho 5 velas aqui dentro. Oh meu Deus, eu bem disse que estarão saindo por vidas. O que é que acham? Olha, conta aí às pessoas que filme é que nós fomos ver ontem. Vimos ver o Jason Ball. Foi muito bom, foi muito giro. Eu adorei o filme, malta. Eu também gostei. Se quiserem... Vamos almoçar depois com o meu pai. É verdade. Talvez você tenha deixado ir, para ter o gosto de me ver aqui. Não vou demais para continuar. Tinta-feira para poder falar. Que eu vou pensar. Você sorriu. Que eu vou pensar. Fazer assim. Estou aqui com o meu papi. Say hello. Say hello. Hi, hi. We're gonna guys have some lunch here. Em portugues. No, forget it. Fala lá em portugues. Vamos almoçar juntos com a familia. Yeah. And all that shit. Ted, you can't say swear words. I can't do swear words. Mete a pi. Exato. Estamos aqui a jantar com o meu papi. Almoçado. Ah, é isso de jantar? Sorry. Viemos almoçar com o meu pai. Ele já está a conversar. A ignorar-me por completo. Mas pronto. Era só para vocês saberem que o almoço vai ser com o meu papi. É um homem tão giro, não é? It's a beautiful man. It's a beautiful man. E agora estamos aqui em Sintra. O Miguel está-me a ignorar. Estamos aqui em Sintra. Eu também tenho a ignorar. Vamos passear. Porque eu sou fã. Fã, fã, fã de Sintra. Acho que Sintra é absolutamente lindo. Sente que a Maria disse... Que o pai da Maria disse... Cuidado, vão para um sítio e a Maria sabe qual é que é. Que é para não apanhar em trânsito. Estamos a apanhar em trânsito. Não, mas por acaso temos que ir por aqui. Pipa, se posso ver o meu pai está a dizer. Tu sabes? Toma! Como é que é pessoal? Estamos aqui desde já. A pessoa vive naquela caravana. Hã? Aquela pessoa vive naquela caravana. Repara. Que fixe. Ok, antes de... Vou tentar fazer zoom até encontrar isso. Vou dizer onde está? Estou. Espera. Ei, eu ainda fiz o zoom desta máquina. Vai bem devagarinho. Vai? Porque é turístico. É coisa. Pronto, a Maria estava a dizer que está ali um senhor que vive ali. Pronto, e deve viver feliz na sua forma de ver a vida. Isto é uma zona bonita também. Malta, agora estamos aqui em Sintra. Vejam bem quão bonito é este local. Isto é com meio de mãe. É bonito, não é? Tem um pequeno palácio. Uma vista. Uma mulher... Radiante. Extremamente bonita. Meus amigos, estamos na presença de um ser belo. E outro ser belo. Onde? Onde? Nunca mais vou fazer nada para o teu vlog. Toma. Que mau. Ora bem, estivemos em Sintra. Vamos a passear. Olá, Justin. E namorámos-me muito lá. Foi muito bom. Depois fomos a casa, tomámos um dos. E arranjámos-nos. Ao menos eu tento dizer que isto é arranjar-me. O Miguel também está muito bonito. É um gatinho. E vamos agora jantar num sítio muito especial. Que se chama... Como é? Belcante? Belcante. Belcante. Aqui no Chiado. Temos uma reserva agora às 8 e meia popular. Pode ser até daquelas experiências que tu mostras os pratos e não sei o quê. Porque é um restaurante assim meio... Vou filmar os pratos. Porque eu tenho a certeza que como tem duas estrelas Michelin, os pratos vão ser bastante diferentes com ingredientes que tipo... Se não forem bons, pelo menos são estranhos. Exato. Vamos ver. Está aqui o meu homem a escolher os vinhos. Temos aqui uma colher de 2014. Quinta noiva reserva do Douro. É um vinho do Douro. É portanto um vinho frutado. Um pouco encorpado ao contrário. Eu já percebo um bocadinho mais de vinhos. Sei que eu não gosto muito dos vinhos de Douro. Gosto, bebo. Mas prefiro os de Alentejo, que são mais solares. Vamos ver um vinho de Alentejo. Sim senhor, vai ser... Quinta de Pancas. Pancas? Quinta de Pancas. Pancas. Um vinho de 1997. Parece-me lindamente. Pancas. Estão cheios. Vocês não acham o meu namorado giro? Está um gato. Estás mesmo? Bem, vamos começar a nossa refeição com pedras. Pedras. Depois flores. Não. Depois madeira. E depois uma sopinha. Miguel, coma a pedra. Mas eu ainda não percebi. Coma a pedra. Eu vou já comer a pedra. Ah Mary, mas eu quero filmar, dá-lhe. Ok. Coma a pedra. Ok, filma-me então. Coma a pedra. Coma a pedra. Calma, deixa-me focar. Isso, coma. Não. Não é bom? É estranho? Eu vi um mercado de peixe. O que? Um shot, um mercado de peixe. É interessante. Agora és tu, vá. Rápido, amor. E agora, quando fizeres, vê lá se não funcionou disso bem. Não é exatamente o que eu acabei de dizer. Ok, sim, portanto, eu vou ficar sem bateria, peço desculpa e até o próximo vlog. Mas vamos continuar a filmar até o de ter bateria. Miguel vai. Só um boquê de flores que tenho aqui no meio. Gostei máquinas. Ela não é focar. Estão a ver? Mas isto só tem dois, efetivamente, não é? Não dá, agora. Calma, se tem um florego em cima, amor. Não é para comerem? Sim. Está muito, não é?